Brasileiros que nos acompanham através da TV Senado e de modo muito especial os capixabas que me delegaram a tarefa e a responsabilidade de representá-los aqui em Brasília, aqui no Senado Federal, que estão completamente perplexos e indignados com a decisão da Câmara Federal com relação à distribuição dos royalties. É esse o motivo que me traz à tribuna do Senado para que aqui possa me manifestar a respeito desta absoluta decisão equivocada que adotou a Câmara Federal, decisão essa que é preciso que façamos essa reflexão. Essa marcha da insensatez, ela teve início aqui no Senado e encontrou o seu porto seguro no campo da mais absoluta irracionalidade na Câmara Federal. Mas é em nome dos capixabas e é em nome de valores e princípios que nós vamos aqui, senhor presidente, manifestar toda a minha visão, toda a minha reflexão sobre esta lamentável decisão da Câmara Federal. manifesto aqui mais uma vez agora diante de um fato consumado, de uma tragédia tantas vezes anunciada, toda a minha indignação pela decisão, no mínimo, no mínimo equivocada tomada ontem pela Câmara dos Deputados em relação à distribuição dos royalties do petróleo. E digo uma decisão no mínimo equivocada, para não dizer alto e bom som, uma decisão irresponsável, uma decisão inconsequente, uma decisão que joga por terra o espírito da necessária solidariedade federativa, que viola abertamente nossa Constituição Federal, que nós juramos respeitar, que traz prejuízos estratosféricos para os nossos Estados produtores, que rasga contratos previamente pactuados e despreza um patrimônio que deveria construir, que deveria estar a serviço das novas e futuras gerações. Quando representantes de Estados não produtores atropelam não apenas representantes de Estados produtores, mas atropelam a Federação. Quando interesses pontuais esmagam o interesse nacional, é hora de fazermos uma reflexão sobre o princípio, muitas vezes questionável, de minoria e de maioria na representação parlamentar. Uma federação, senhor presidente, pressupõe respeito aos direitos originais dos seus pactuantes, direitos que não podem ser arbitrariamente retirados, nem mesmo por uma maioria, porque quando a maioria se arvora o direito de esmagar a minoria, saímos do terreno da democracia para o terreno da arbitrariedade. Seria o que o pensador Tocqueville classificou, dois séculos atrás, senador Álvaro Dias, como a ditadura da maioria, ou o que Platão denominou de democracia desvirtuada em a República. São as minorias que dão sentido às maiorias, são elas que oferecem diversidade e que revolucionam a sociedade. A decisão tomada ontem pela Câmara Federal representa, na prática, um retorno ao período que antecedeu o surgimento do Estado e do direito, e que filósofos contratualistas chamaram do Estado da natureza, em que prevalecia o uso da força e massacre das minorias pela maioria. E mais, é do jogo democrático que a vontade da maioria seja limitada por normas constitucionais que garantem deveres e direitos fundamentais individuais e coletivos. Não foi, não foi na prática o que aconteceu na votação dos royalties, quanto aos direitos plenamente assegurados pela Constituição, que foram literalmente ignorados e violentados. A decisão atropelou o parágrafo primeiro do artigo 20 da Constituição Federal, que garante a Estados e Municípios, produtores de petróleo, compensação financeira, indenização por essa exploração. Também o projeto, na noite de ontem aprovado, desconsidera jurisprudência consagrada, firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião de julgamento de processos relativos à royalty de mineração, também previstos no parágrafo primeiro do artigo 20 da Constituição Federal. Ora, senhor presidente, estou aqui defendendo os interesses do meu Estado? É claro que sim. Essa é minha primeira tarefa e minha primeira responsabilidade e meu primeiro dever, defender o Estado do Espírito Santo. Mas não apenas isso. É o princípio da segurança jurídica. É o equilíbrio do nosso Pacto Federativo que estou defendendo. Voltemos à questão da maioria e da minoria, senhor presidente. Democracia não se limita e não pode se limitar a números. Vai além. Reúne valores, limites. Exige equilíbrio e senso de justiça. E onde está o equilíbrio? Onde está o senso de justiça numa decisão que passa por cima de princípios federativos básicos? Já destaquei aqui, em outro momento da tribuna, e volto a destacar, a chamar a atenção para uma das lições básicas que nos ensina Michael Burgess, um dos principais teóricos do federalismo. O segredo da federação é a capacidade de acomodar competição e conflito entre os entes federados. Para isso, as palavras-chave são tolerância, respeito, reconhecimento mútuo, valores que estiveram ausentes desse debate, tanto na Câmara, como é preciso que tenhamos consciência para admitir também aqui no Senado. Não se trata, senhor presidente, de eliminar diferenças, eliminar o necessário pluralismo no debate político, mas sim de fomentar a negociação e fomentar a cooperação. Caso contrário, os laços que unem os pactuantes se tornam cada vez mais frágeis e a autonomia individual dos entes mais fortes, acaba-se sobrepondo à interdependência, um dos sustentáculos fundamentais da nossa federação, senhor presidente. E sigo aqui, senhor presidente, com um conjunto muito vasto de conceitos e de princípios que eu quero pedir à V. Exª que, ao final, dê como lido, na íntegra, o meu pronunciamento para que fique registrado toda a minha indignação, todo o meu posicionamento em relação a essa que é uma questão muito grave para o nosso Estado, que nos últimos dez anos resolveu levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, que viveu uma crise sem precedentes em nosso país, mas que soube com base em muito trabalho, em muito esforço, em muito método, em muito planejamento, com muita união do povo capixaba, dar a volta por cima. O que nos resta, senhor presidente, nessa hora derradeira, é manifestar, manifestar toda a nossa militância, toda a minha fé e convicção a partir desse momento. E toda a nossa militância tem apenas uma única direção e apenas um sentido. Veta Dilma. Veta Dilma, presidente da República, em nome da Justiça, em nome do nosso Pacto Federativo, em nome do compromisso com as futuras gerações brasileiras. Veta Dilma. Porque esse projeto não é apenas injusto no que diz respeito à distribuição dos royalties. É também uma inconsequência na definição da aplicação desses recursos. Esse projeto não observou as boas práticas mundo afora que direcionaram esses recursos em torno da inteligência, do conhecimento, da educação, para que isso pudesse se reverter como insumo e fundamento básico para as futuras gerações. Por isso, veta Dilma. Veta para que nós possamos dar uma demonstração ao mundo de que nós não somos um país do vale tudo, que nós somos um país que tem regras, que nós somos um país que respeita os contratos assinados e que esses contratos não podem ser violentados. É o que tinha a dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, agradecendo muito a condescendência do senador Paulo Paim, mas eu precisava me alongar e fazer aqui a minha manifestação, revelando toda a minha indignação contra esta que é uma decisão que seguramente vai merecer por parte do meu Estado. Mais uma ação direta no Supremo Tribunal Federal. E esta ação será ajuizada para que nós possamos ter o nosso direito reparado pelo Supremo Tribunal Federal.